Barueri também é referência em cuidados com a saúde mental e um grande diferencial acontece aqui na Policlínica Engenho Novo com atendimento em psiquiatria infantil. O desenvolvimento infantil merece o cuidado e a atenção dos pais. Ficar atento aos sinais de mudanças de comportamentos repentinos pode fazer a diferença para o diagnóstico precoce de transtornos mentais. O médico especialista em psiquiatria infantil explica a importância desse atendimento focado e disponível gratuitamente na rede de saúde. O sistema nervoso central ainda está em formação nos seis primeiros anos de vida. Então se você faz um diagnóstico, dá um estímulo adequado, faz o cuidado do ponto de vista biológico, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista social, você amplia a chance dessas crianças se recuperarem quando é um quadro passível de recuperação ou quando não é um quadro tipo, por exemplo, um autismo, um retardo mental que vai acompanhar aquele indivíduo a vida inteira, você vai dar qualidade. Na psiquiatria não é só remédio, né? Também esse acolhimento, o paciente se sentir seguro, confiante, é muito importante. O fato da Prefeitura de Barueri estar ofertando isso, esse atendimento de qualidade na psiquiatria é fundamental, é um grande benefício e que a sociedade necessita, né? E que deveria ser modelo para todo o Brasil.